Mais uma notícia urgente aqui pra vocês. Antes peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho. O ministro, o general Augusto Heleno, em resposta, que eu já vou comentar, a um despacho do ministro Celso de Mello, ameaçou um golpe. Não tem outra palavra pra definir o que ele fez na sua nota. Disse que se o celular do presidente da república for apreendido, vai ter um abalo nas instituições, você vai ter consequências imprevisíveis. Claramente, consequência imprevisível, abalo nas instituições, claramente com um teor golpista de atentado às instituições. Assim, basta conhecer o mínimo de interpretação de texto pra você entender que você tem um general comandando o gabinete de segurança institucional, ameaçando um golpe de estado. E o pior de tudo, com base em algo que não existe, o ministro Celso de Mello não mandou apreender o celular do Bolsonaro. Tem militância bolsonarista falando, não, resista Bolsonaro, não entregue o celular. Ele realmente não vai entregar porque não há pedido, não há ordem, não há decisão judicial pra que o Bolsonaro entregue o seu celular. Isso é falso. E o pior, a nota do general Augusto Heleno ainda foi replicada pelo próprio Bolsonaro na sua página oficial, pelo Eduardo Bolsonaro, por todos os deputados bolsonaristas. Essa narrativa golpista está sendo corroborada pelo presidente da república, sendo que não há decisão pra pegar o celular. Pô, mas se não tem decisão, essa reação é ao quê? Existe a teoria de que é uma cortina de fumaça, devido à gravidade do teor do vídeo, que o Celso de Mello vai liberar em instantes. E existe também outra que é realmente a radicalização, que é o que sobrou pro Bolsonaro, tentar partir pro ataque mesmo, pro golpe, decretar estado de sítio e perseguir os adversários políticos efetivamente tentando dar um golpe de estado, né? Já tive a iniciativa de juntar parlamentares que também estavam com a mesma iniciativa de convocar o ministro Augusto Heleno, né? Convocar o ministro Augusto Heleno para se explicar na Câmara dos Deputados e de entrar com uma denúncia contra o ministro também na Câmara dos Deputados como crime de responsabilidade e também com uma representação na Procuradoria-Geral da República. Ele precisa responder por esse crime e também vamos aditar no pedido de impeachment do Bolsonaro, incluindo também o endosso dele a essa manifestação golpista. Agora pra vocês entenderem a decisão do ministro Celso de Mello, ele só seguiu o protocolo, só seguiu o que sempre acontece, que é o seguinte houve uma denúncia de um crime, ele pergunta ao Procurador-Geral da República você acha necessário averiguar o celular do presidente para apurar esse crime? É isso, só isso, ele pediu a manifestação do Procurador-Geral da República pra algo que pode ser decidido não decidiu, só pediu uma manifestação, ainda que essa manifestação do PGR seja positiva isso não significa que o Supremo vai decidir por investigar o celular do presidente da República. Então, estamos muitos passos longe daquilo que foi afirmado pelo general Augusto Heleno no seu discurso golpista, que vai ser repudiado veementemente pelo MBL e pela Câmara dos Deputados.